Você conhece o Jeff Bezos? Sim, o Jeff Bezos é esse careca que vocês estão vendo aí na sua tela nesse exato momento. Jesus amado, olha, filho. Não tem um pelinho crescendo a cabeça dele, é uma careca bonita, ilustrada, hein? Pra você que não sabe, o Jeff Bezos é o CEO da Amazon. Uma empresa gigantesca que muito provavelmente você conhece. Amazon lá, faz entregas e tudo mais. Também tem a Amazon Prime, que é o sistema de stream de vídeo deles. Sabe a famosa roxinha? A Twitch? Também é do Jeff Bezos. Esse homem careca, ele é um dos, se não o, o homem mais rico do mundo. Pra ser sincero, eu não sei se nesse exato momento o Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo. Porque essas posições aí estão sempre trocando quem é o cara mais rico. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Esse ano de 2021, ele foi o homem mais rico do mundo em algum momento. E hoje, nós vamos ter o prazer de jogar com ele no Minecraft. Pode entrar, Jeff Bezos. Vem cá, tô brincando, galera. Também não é assim, não. Você tá pensando o quê? Nós vamos personificar o Jeff Bezos no Minecraft. Mas até mesmo jogando como um bilionário no Minecraft, nós até podemos ter várias qualidades e habilidades. Mas também nós vamos ter defeitos. Céu e empresário nascido em 1964. Jeffrey Bezos é o imperador da Amazon.com. E a gente já começa com o defeito dele. Careca. Ser careca, Jeff Bezos não consegue utilizar capacetes porque a sua cabeça começa a coçar. Tá mentirando, véi. Sonegação de impostos. Você consegue sonegar impostos permitindo com que você compre coisas mais baratas e por um preço melhor. Capitalista por natureza. Você começa em uma vila. Pra já começar a sua organização capitalista. Gosto de riqueza. Você é Jeff Bezos. Um bilionário. Você é rico. Então, você só vai poder utilizar armaduras de ferro ou melhor. Armadura de cor é cor de pobre. Então, você não vai usar isso. Fã, sério? Entrega em até dois dias. A Amazon é uma empresa com excelência na velocidade de entrega de produtos. Por isso, Jeff Bezos tem a incrível capacidade de se locomover rapidamente. A Amazon também adora dar programas de recompensa. Por isso, o seu personagem no Minecraft vai recuperar um coração de vida a cada 10 segundos. Mas temos um problema. Quando você é bilionário, muitas pessoas acabam não gostando de você. Por isso, você acaba tomando mais dano de ataques do que normalmente você tomaria. E você não é um lutador. Você é só um homem rico. Então, você não sabe utilizar um escudo. Comandante da Amazon. Você pode chamar os seus empregados para te ajudar nas lutas contra os inimigos. Mas, peraí. Se a gente vai ser o carequinha da Amazon, não dá pra poder ficar com uma skin do Jazz Ghost normalzona como essa? Gê do céu, fiquei careca, meu Deus do céu. Hum, é mesmo? Jazz Ghost careca. Esta imagem é completamente amaldiçoada. Deixe o seu like para Jazz Ghost careca. Cada like é um fio de cabelo que vai voltar a crescer no cabelinho desse bichinho aqui. Dê seu joinha. Meu Deus, que aberração, galera. Mas, como vocês podem ver, galera, eu já estou aqui numa vila. E eu vou tomar muito dano. Caraca, eu tomei muito dano, Jesus amado. Mas, eu também recupero minha vida numa boa. Eu tenho super velocidade, como eu mostrei pra vocês. Ó, tô com rápidaço. Já tô com fome, que beleza. As trocas com os villagers são sempre mais baratas, como vocês podem ver. Vou pegar aqui já uma cama pra mim. Vamos começar do começo. Galera, vamos lá. Pegar umas madeiras primeiro. Porque até Jeff Bezos pode ser um bilionário. Mas, ele tem que começar o Minecraft como qualquer outro jogador. Pegando madeira. Se bem que ele pode contratar mil pessoas pra poder pegar a crafting table pra ele, né? Pode até fazer uma crafting table de ouro, se ele quiser. Vamos, então, aqui fazer pra gente uma crafting table. Picaretinha de madeira. Aproveitar que tem uma montanha aqui do lado. Já minerar umas pedras. E fazer as ferramentas de pedra é tudo. Inclusive, eu vou fazer até um roll. Porque, como vocês sabem, eu gosto de pegar os blocos de feno de vila aqui. Pra gente encher o buchinho. Que até porque a gente corre mais rápido, galera. Então, a gente vai ficar com fome por mais, com mais frequência, tá ligado? Então, vamos começar pegando os blocos de feno aqui. Eu tô com medo de não ter muitos blocos nessa vila. Eu espero do meu coração que eu esteja errado. Que se não lascou. Jeff Bezos vai morrer de fome, tadinho. O cara é bilionário e não consegue comer. O Minecraft perdoa ninguém mesmo, hein? Tá bem? O Minecraft é comunista, né? Ah, melancia também, meus consagrados. Vamos pegar aqui. Toda comida é bem-vinda. Jeff Bezos é humildão. Iron Golem, me perdoe, meu consagrado. Isso aqui é pelo bem da riqueza, ok? Não queira a minha morte. Só eu posso querer a sua. Você não fez as suas entregas direito esse mês. Então, será demitido da corporação Amazon.com. Aí, galera. Foi demitido. Tô me sentindo o Roberto Justus. Com esse sinferso, a gente já faz aquele balde gostoso. Poderia ter feito a picareta também, né? Só meio burro. Agora, olha que interessante, rapaziada. Obviamente, a gente já começa com o Hero of the Village. Constantemente a gente tem esse efeito. Porque uma das habilidades especiais do Jeff Bezos é ter o poder de comprar mais barato na mão dos villagers. Então, ele tem que ter esse efeito constantemente mesmo. E aí, com qualquer villager, a gente consegue comprar na promoção. Mas, a gente também tem duas outras habilidades especiais que a gente ativa por teclas, galera. Primeiramente, como eu falei no início desse vídeo, o Jeff Bezos tem a habilidade de convocar os seus trabalhadores para lutar por ele. Então, se a gente apertar V, vai aparecer aqui uns bonecos de neve para nos defender, galera. A gente pode testar isso depois para ver se vale a pena. E eu não sei se você sabe, mas recentemente o Jeff Bezos, pelo milionário que ele é, ele comprou uma viagem para o espaço. Sim, ele foi para o espaço. Se eu apertar B, eu vou parar no espaço. Não, me diz que eu vou morrer de dano de queda. Ah, qual é, mano? Esse Jeff Bezos é um inútil caçamba. Tá me tirando que eu não tenho uma proteção quando eu viajo. Ah, mano, quem programou esse Jeff Bezos, velho? Não interessa pra você. Ó, tá anoitecendo. Os monstros vão começar a dar spawn. Será que os meus trabalhadores conseguem me defender? Vamos descobrir. Cara, eu posso ficar invocando um exército de snow golem? Não, parece que tem um... Ah, tem um cooldown. Calma, eu acho que são essas esmeraldas que estão aparecendo em cima da barra de fome. Então, é meio que eu preciso esperar elas encherem pra eu poder invocar mais snow golems. Eu acho que é isso. Ó, a última esmeralda está terminando de ser preenchida. Pronto, eu acho que agora eu já consigo invocar mais snow golems. Nossa, mano, dá pra fazer um exército legal, hein? Porém que não deu spawn de nenhum monstro aqui, velho. Não tem ninguém me perseguindo. E eu acho que se eu invocar snow golem na savana, eles vão tudo morrer. Ó, tem um zumbi aqui. Será que o desgraceno consegue me seguir até ali na montanha dos snow golems? Vem, minha cobaia, vem. Vem. Ó, isso aqui é do trabalhador do mercado livre, galera. É o trabalhador do mercado livre. Vai levar saraivado de neve na cabeça. Ou seus trabalhadores do caramba. Eu pago o salário mínimo pra vocês, péssimas condições de trabalho. Mas, eu espero muito que vocês me protejam. Ó, já deu um snow golem aqui, ó. Vou invocar mais. Invoquei mais. Isso, galera. Senta a porrada nele. Isso, meus trabalhadores. Matem ele. Mata, vai. Meu Deus do céu. Isso aqui vai levar três anos, não vai? Jesus está me tirando. Dois mil anos depois. Ele não vai morrer não, né? Um mero zumbi. Tá levando esse tempo pra morrer. Esses trabalhadores são uns inúteis mesmo, hein? Jesus do céu, galera. O bicho não morre. Já levou dois golem meu e até agora ele não morre, velho. Ó, vou invocar mais. Vou invocar mais, galera. Foi mais. Não é possível, gente. Trabalhadores inúteis, façam alguma coisa. Eles estão morrendo porque eles estão caindo na água. Olha lá, galera. Eu estou batendo nele como se eles nunca tivessem tomado dano nenhum. Eu sei que bola de neve não dá dano, mas os bichos estavam dando a cabeçada no zumbi. Ok, já descobrimos que das duas habilidades especiais que ele tem, duas são inúteis. Ah, que beleza. Por eu não pagar condições justas de trabalho para os meus trabalhadores, esse pecado fica me corroendo a cabeça o tempo todo. Então, eu não consigo dormir à noite. Ou seja, eu não consigo dormir, velho. Eu não consigo. Mano, ser bilionário no Minecraft presta para alguma coisa, caramba. Meus trabalhadores inúteis não conseguem fazer nada. Olha, olha. Está batendo, não vai acontecer nada. Eu vou... Ó, um... Inúteis! Olha como é que eles vão morrer, galera. Olha como é que eles vão morrer. Olha, eles não estão nem ligando para os no golem. Não vai dar certo. Olha, olha. Inúteis. Se eu vou, quando eu caio, eu morro. E eu não consigo dormir. Ó, velho. É que porcaria. Eu tô brabo, mano. Eu não acredito. Eu vou ter que me entochar numa casinha dessa aqui e esperar a noite passar, velho. Pelo amor de Deus, eu não acredito que eu não posso dormir, galera. Quando eu coloco a cama e clipe, aparece a seguinte mensagem. Os seus pecados te mantêm acordado durante a noite. E é por causa disso mesmo. Parece que a Amazon tem uma série de processos trabalhísticos por falta de condições de trabalho dignas para os seus empregados. Então, em cima disso, que nem eu falei, o Jeff Bezos, ele fica com peso na consciência à noite e não consegue dormir. E quem se lasca é o Jeff Carequinha. Aí, finalmente amanheceu, galera. Agora, vamos testar mais uma coisa, rapaziada. Vamos ver. Falava que o Jeff Bezos, ele toma mais dano do que o normal de um mob. Então, vamos levar dano de mob, ó. Ó, me bate aí, esqueleto. Mas acerta. Nossa! Mano! Dois tiros de esqueleto e eu morro. Dois tiros de esqueleto e eu vou morrer muito. É bem verdade que eu recupero vida a cada 10 segundos, o que é bom também. Mas sei lá, mano. Tô, você tá lascada, hein? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos caçar algumas vacas, tá vendo? Eu vi que tinha um monte de vacas pra esse lado de cá. E vamos levar elas tudo na base da pacada. Vai de vala, minha parceira. Vai de vala. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Se você me bater, eu morro. Ó o bicho me seguindo, galera. Ó o bicho me seguindo. Não adianta chamar meus trabalhadores que são tudo inúteis. Vala, vala e vala. Eu matei esse tanto de vacas porque eu queria pegar couro delas, galera. Porque eu quero testar realmente se eu não consigo utilizar armaduras de couro. Porque é armadura de pobre, sei lá. Fiz aqui um peitoral, galera. Vamos lá, 3, 2, 1. Não dá, véio. Olha pra isso, eu não consigo, galera. Ele realmente só consegue utilizar de armadura de ferro pra cima. Ah, mas é um fresco colento mesmo, hein, fi? Armadura de couro é boa, fi. Ô, reclamão do caramba. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos caçar uma caverna. Achei, galera. Achei caverna. Não só achei caverna, como também já achei alguns ferros. Eu quero fazer mais um teste aqui que vai ser muito engraçado. Ó, já vou vir aqui fazer uma fornalha pra gente. Mano, isso aqui vai ser muito bom, véio. Isso aqui vai ser muito bom, galera. Vamos botar esses ferros pra refinar. Enquanto isso, obviamente, a gente vai pegando mais. Não! Sai! Jesus amado, véio. Por um segundo eu achei que eu ia pavá-la. Porque se um simples soco de zumbi me mata, imagina a explosão de um creeper. Eu vou pavá-la em um segundo. Aí, show! Vamos pra dez ferros, galera. E aí, de acordo com as informações do mod, uma bota de ferro já é uma bota um pouco mais requintada. Jesus amado, era muito pro rico ghost tá fazendo esse vídeo, não eu. Então, por ser uma armadura mais requintada, eu vou conseguir usar. Beleza. A bota agora eu consigo. Só que, com o resto aqui, galera, eu vou fazer pra gente um capacete. E se tudo é certo, eu não consigo usar, véio. Eu não consigo colocar nenhum tipo de capacete. Pode ser um capacete mais requintado de todos. Se fosse pra fazer um capacete de esmeralda com lantejoulas de diamante ouro, eu não ia poder usar. Porque de acordo com as informações do mod, por eu ser careca, quando eu boto o capacete começa a coçar a cabeça. É por isso que eu não uso. Meu Deus! Que ridículo! E por a gente também não ser um lutador, a gente não vai poder utilizar escudos, galera. Ah, tem que... Oxi! Ué, posso usar escudo? Bom, tá na minha mão. Eu não consigo usar, não! Eu tô clicando com o botão direito e eu não uso. Ele fica no meu slot, mas eu não consigo me defender, levantar ele pra me defender. Que viagem, doido! Olha aqui, galera. Eu tô clicando com o botão direito aqui do mouse. Não vai, véio. Não vai! Eu preciso testar isso, eu preciso testar isso. É lógico que vai dar ruim pra mim? Provavelmente é lógico que vai dar ruim pra mim. Fazer umas tochas aqui, show de bola. Vamos descer aqui nas gavernas e ver se eu encontro algum monstro. Ah, véio! Ô, mano, ô, mano. Não tem como eu ser um bilionário e pagar a Mojang pra nunca mais fazer caverna sem saída, não? Não. Ó, aqui não. Aqui parece ter uma abertura maior. Beleza. Monstros! Vamos fazer um teste. Não tem ninguém pra me ajudar, não? Aqui, ó. Esqueleto. Não dá, véio. Não dá, galera. Eu não consigo me defender, mano. Calma. Como é a minha avaliação sendo um bilionário no Minecraft? É completamente inútil. Inútil. O cara não presta pra nada, velho. Nenhuma habilidade dele é boa. Ele morre à toa. Eu quero utilizar um item importante como um escudo. Não posso. Ser bilionário no Minecraft é inútil. Jeff Bezos, vai aprender a jogar Minecraft. Meu Deus, como é que um milionário não presta pra jogar esse trem? Por que ser um milionário é tão ruim? Não faz sentido. Jeff Bezos!